Gente, bom dia. Hoje é domingo, tá? E eu tô começando um dia que eu vou mostrar pra vocês, a feira que eu falei que tem aqui na minha rua. É uma feira maravilhosa, é enorme a feira, enorme. E o dia hoje aqui tá maravilhoso, tá um solzão, assim, parece que tá no litoral. A gente tá no Vale do Paraíba, gente. Mas dá a impressão que tá no litoral mesmo, porque tá muito, tá bom. Tá uma delícia. Então, eu quero começar o vídeo hoje já me apresentando, porque pra vocês me conhecerem, né? Meu nome é Eliette Dias. Tô começando agora, né? No meu canal no YouTube. O nome do canal é Eliette Dias, avó de dois. E, gente, vou pedir, né? Vai, não. Então, por favor, se vocês puderem ir lá no YouTube, se inscreverem, assistir meu vídeo e compartilhar, lógico, né? E ativar o sininho pra vocês receberem cada dia que eu fizer um filme ou um vídeo, aí vocês vão ser avisados. Tá bom? Muito obrigada. E, ó, bom dia. A gente tá começando agora o dia. Já vou adiantar aqui hoje a Isabela, está comigo, a minha neta. E o Matheus, não. O Matheus hoje ficou na casa dele com os pais. Hoje veio a Isabela, passou o dia com a avó e com o vô. Tá bom, gente? Eu vou mostrar um pouquinho da feira, só um pouquinho de longe, assim, pra vocês verem, tá? E a Isabela também, que está passeando com o vô. Tá lá na rua, já. A Gabela, é, pra brinca, passear, é uma benção. Ela ama. Tá bom? Vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá, gente? Ó, aqui já tá começando a rua da feira. A minha casa é a tá aqui. É bem pertinho, bem pertinho mesmo. Eita! Abri o portão, demora. Vamos lá, então. Vou bem mais aperto, pra vocês poderem ver, tá? Deixa eu ver. Carro tem pra todo lado. Eita! Olha aqui, ó. Começa a feira, tá? Bela, os dois estão aqui. O vô e a Bela, olhando lá o movimento da feira. Né, Bela? Bela, olha pra vovó. Vamos na feira, Bela, passear? Vamos comprar uma laranja pra você? Vamos? Vem, Bela, vamos lá? O meu marido, que é o vô da Bela. Estão aqui olhando o movimento, que a Bela adora o movimentinho da feira. Deixa eu ver, eu vou lá na feira. E vamos lá na feira, Bela? Vamos? Oi? Vou mostrar só a feira, depois a gente vai fazer as cumprinhas. Né, Bela? Vamos lá mostrar a feira. Olha lá. Tá indo. Tá indo. Olha lá. Olha o jeito que a Bela fica feliz, gente. Eita, Bela. Mas eu falo que essa Bela é passeadeira, ninguém acredita. Tá indo, tá vendo que eu vou? Nós três hoje. Hoje é o dia nosso. E hoje o Matheus vai ficar com os pais, tá? Tá? Então vamos só começar a mostrar as bancas. Tem bastante mesmo. Não entrei na feira ainda, mas já dá pra ver, né? Já tô na... 10 mil e 5... É um segundo a feira aqui, ó. Pera aí. Bananas. Maravilha. Gente, olha essas bancas aqui, ó. As verduras bem fresquinhas, tá? Bastante verdura fresquinha e não tá caro. Tá barato, olha só. Tá gravando. Pensa? Tchau, Severino! Vem falar o amigo! É, Severino! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Quem é que tá ela? Severino, olha aqui! A boneca! A boneca! Não vou comprar laranjinho pra ela, que você já tá! Que que se acha, né? Falou, Severino! Lá na frente! Não vou comprar laranjinho pra ela, que você já fechou! A barraca da laranjinha! Vamos lá, desse tempo, né? Tem que cansar, cansa, vó! Cansa pra caramba, vó! Pesada, vó! Caramba, vó! E aí? E aí? Bíblio! José Carlos! Letra, bê! Vô, beleza! Oi, Vívia! Qué lente, ó! Quilhete! Vem? Nação! Aê, o vó! Quilhete! E aí! Só que isso é serra da água! Não tem gastamento! A professora, o neném gosta, né? Quando a vovó compra mais, é bem madurinha, muito bonita essa garante aqui. É lindo, tá? Bem madurinha pra mexer o prato. É, filha. Pronto? Pronto, moça. Pronto, moça. A minha garanzinha, cobra. Obrigada. Obrigada. Desliga. Eu vou filmar com o YouTube, mas não gravando você não, tá? Gente, o domingo já foi embora, tá indo embora. A Isabela já foi pra casa dela. Já almoçamos, já passeamos com a Isabela. E agora eu vou preparar uma coisa pra vocês, que é uma receita de 55 anos, mais ou menos. Que era da minha tia, mãe, da minha irmã e da minha mãe. E eu só de olhar, eu aprendi. É um bolinho, desculpa. É quase igual a um bolinho de chuva, mas não é. Vocês vão mostrar pra vocês, tá? Só não vou passar a quantidade, porque eu não sei, eu faço assim no olhômetro mesmo. Mas é muito gostoso, gente. Espero que vocês gostem, tá? E vão pra receita. Tá bom? Vamos lá? Gente, aqui, ó. Primeira coisa que eu peguei, vou mostrar os ingredientes que eu vou usar, tá? São dois ovos, o trigo, a margarina, fermento de bolo, né, fermento, o óleo pra fritura e o leite. Gente, eu não esqueci, desculpa. Esquecendo o açúcar, tá? E o açúcar também. Então, vamos começar. Ó, essa receita eu olhava a minha tia fazendo e amava, amava mesmo. Aí, depois de adulta, assim, daí eu fui tentar fazer e deu certo. Porque o bolinho de chuva, que é o tradicional mesmo, eu não consigo fazer de jeito nenhum. Parece praga, ele fica mole por dentro, eu detesto. Esse aqui não. Ó, em primeiro lugar eu pego o ovo, tá? Eu tiro a clara aqui, eu separo da gema. Tiro a clara, separo da gema e vou pôr lá numa peneirinha. É dois ovos que eu tô usando, tá? Eu vou fazer sem medida, porque eu não consigo fazer com medida. Essa receita que a gente faz de olhômetro mesmo. Aqui, ó. Novamente, tá? Mais uma geminha, vai pra peneirinha. Eu vou... Dar uma mexidinha aqui pra adiantar, né? Porque ela vai ser... Tirar daquela película, né? Porque a película aqui dá o cheirinho de ovo. E eu não gosto muito, não. Muito, não. Não gosto nada. Então, esse aqui é tão facinho pra fazer, ó. Fica essa película aqui. E fica muito, muito melhor, sabe, o bolinho? Então, tá aqui. O ovinho já tá aqui. Não pode passar a colher aqui, tá, gente? Senão, o cheiro vem da película. Então, vamos deixar aqui já na base. Ó, ele já tava começando a ficar no ponto, tá, douradinho já. E por dentro ele já tá muito sequinho. Eu falo assim, as crianças adoram, né? Porque quando eu vi a minha tia fazendo, eu não tinha mais que cinco anos. Ela ficava na pia lá e eu ficava do lado olhando. E eu amava. Depois eu aprendi, fiz com o André, né? Que é o meu filho. Ele amava. Pedia pra ele fazer. E agora o Matheus também come. Ele fala que é bolinho de chuva, mas eu sei que não é. É parecido. Eu não posso fazer o bolinho de chuva, mas fica cru, né? Esse aqui não fica cru, ó. Já está por um pontinho de eu tirar ele, tá? Vou tirar aqui. Ó. Amanhã quando o Matheus chegar tem a surpresa, o bolinho de café da tarde. Veio. Agora vou pôr mais um pouquinho aqui, que tá aqui, ó. E vou mostrar pra vocês ele fritinho. Faço mais uma coisinha também, eu vou mostrar. Tá medo de comer queimado. Cuidado, viu, gente? Porque pode espirrar, gente. Pelo menos eu sou muito desastrada. Então, eu tenho que ficar tomando cuidado. Ai, toda hora. Acabar de pôr esse restinho aqui, daí eu corto mais lá. Mas eu vou mostrar pra vocês ele prontinho já. Aqui, ó. Se soltando, subindo já, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó, já tá aqui. E eu vou passar pra essa vasilhinha aqui. E esse aqui eu vou continuar pintando e passando no papel toalha, tá? Vou lavar essa vasilhinha aqui, gente. Eu vou usar ela. Aquela que eu passei o ovo, né? Então, eu vou lavar ela pra poder fazer... É pra pôr o açúcar no bolinho. Vou lavar ela pra pôr o açúcar no bolinho. Esse aqui é carinho bom. Deixa eu ver aqui se tá... Tá quase na hora de tirar já. Quase. Pronto, ó, já tá na hora de eu tirar ele. Tá bom? Gente, eu vou parar. Fazer só esse aqui. Ficou toda massa. Bastante massa lá. É porque eu quero que vocês vejam. Eu vou cortar ele. E vou comendo, né? Pra vocês verem. Não é sequinho, não é sequinho, sequinho. É muito bom isso. Faz aí, gente. Você arrepender não. Dá pra tomar um café lá. Muito gostoso. E coisa rápida, né? Pra servir o meu aviso. Depois eu frito a massa. Vai dar muito bem. Ele rende demais. Ó, vou desligar o fogo aqui. E passando esse aqui pra cá. E vou... Aqui eu vou finalizar ele, ó. O açúcar, tá, gente? Na peneirinha. O açúcar aqui na peneirinha. O açúcar, tá? Vou pôr aqui o açúcar. E uma canela. Deixa eu pôr o açúcar primeiro. O açúcar. Ó, peneira assim. Tá vendo? Agora eu vou pegar canela em pó. O quanto que vocês quiserem. Não precisa ser muito também. Não pode ser muito pouco. Vai dar um gostinho bom. Generar também a canelinha. Tá pronto. Agora vamos, ó. O bolinho tá aqui. Maravilhoso, gente. Delicioso mesmo. Vou só cortar um pra vocês ver como fica. Seguinho, ó. Parece um pãozinho doce. É delicioso. Eu amo esse bolinho. Então, eu vou comer um pedacinho aqui pra vocês verem ficar com vontade. Gente, querem? Se pudessem usar pra ficar todo mundo com ele, tá? Esse aqui é um pedacinho da massa. Só que eu fiz. Sobrou toda a massa ainda pra fritar. Não fica muito doce, viu? Fica delicioso. Mostra a massa. Desculpa. Quanta massa ainda tem, ó. Tá vendo? Fazer muito boninho. Deixa eu cortar mais um. Não vou comer, não. Só vou cortar pra vocês verem. Ó. Sequem todos iguais. Sequem, sequem, sequem. Não tem gordura. Bem, meio bacia. Delicioso. Então, gente, eu vou ficando por aqui. O domingão já tá indo embora, como eu disse pra vocês, né? E eu vou desejar um início de semana maravilhoso para todos vocês, tá? Muita paz, saúde, a bênção de Deus pra todos nós, que isso é muito importante na vida da gente, da família, a saúde, tudo de bom pra nós todos. E vou pedir, né? E vou pedir pra vocês irem de novo lá, pra quem não foi, né? Porque eu já tô com uns inscritos. Se não for ir lá no meu canal, Eliette Dias Vó de 2. Se inscrevam, ativem o sininho e deixem o seu like. E compartilhem se puder, tá bom, gente? Muito obrigada, tá? E até amanhã. A gente tem mais vídeo legal, tá bom? Beijo pra vocês.